. . . . . . . . Eu não vou despeçar isso Lembre do seu treinamento, e nós vamos passar por isso bem Entendeu? Você abaixa pra fazer? Não Ah tá, eu vi que tu mirou ali e tal, só que eu me abaixei Mas deu certo Obrigado Obrigado caceto, pode pagar Nada rapaz Nada assim que me desculpe Não para a manutinha que está na backline nossa não 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 Bô, se estava correndo de mim foi pro seu pão Ah, não, não. Ai! 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 Ha ha ha! Caí na puta! Burro! Burro! I can't do anything 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 What's the worry? I can't do anything Wait Hold on Ah, pegou o Lúcio ali. Quase. Não, não. O que vem. Só que ele vê o Bradley. O Ninja tinha subido. Acho que ele nem viu ainda. O Lúcio tentou desviar o Marquinhos da vida e não consegue. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. 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 E isso foi maravilhoso. BEAUTIFUL! NÃO! Eu não posso entrar lá Ah, cara! Maldita! Não aguarde, eu vi alguém aqui. Opa, fiquei eu no ponto! Ah, eu acho que eu acho que é isso. Uau! O que é isso? To what? O que é isso? Oh, que é isso? A gente vai precisar. Bom dia. Deus é louco. Oh, do céu. Mata eles aí na frente. Mas dois, gente. Vamos tentar focar na fera rápido. Ela tá incomodando. Eu vou pegar uma coisa aqui. Eu vou pegar uma coisa aqui. Eu vou pegar uma coisa aqui. Ah, aquele Junklet tá falando aqui também. Vamos lá, vamos lá. O cara não consegue parar assim, né? Que legal. Tá. Tá. Bora, eu peguei. Ih, cara, é muito alto. Granada. Beleza. Espera, espera. Boa. Tá, tá. Quase matei o pneu. Boa. Tem dois tiros. Que merda. Eu tô muito alto. Ah, doidinho. Ah, o Wormin jogou pra fora. Que novo. Que dane-feira. Fica muito menor de novo. Tentara um turn em baixo. Ah, doido. Não tem dois tiros aqui. Um.. Um.. Peraí. Globo. Que uh.. Que eu te fode, meu. Ele lançou o inferno. Vale, podia ter matado um monte de gente no caminho ali. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. É, eu chegar no meio aqui e levar um ali. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é?